Estamos de volta e a gente sabe que visitar o shopping com a sua família, de repente, pode não ser o seu esporte favorito, não é verdade? Mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Começando pelo estacionamento com uma nobrista no subsolo, você livre de procurar vagas. Tem túnel de carros, equipamentos para skate e artes marciais como o MMA, tem academia com octógono e ringue, tem uma mega livraria fantástica, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especialíssimas, tem restaurante com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar para você se divertir com a sua galera e com a sua família. Portanto, não tem desculpa, né? Visite a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Antônio Carmo, Campeonato Paulista de Basquete começa em agosto, a preparação já começou, nós já mostramos aqui no programa e hoje nós recebemos aqui ele que já é vídeo também, né? É verdade, fazemos uma substituição, sai o futebol do Taubaté, entra o basquete do São José aqui para conversar conosco. Professor Regis Mahrele, seja bem-vindo, faz tempo que não se vê, né, Regis? Tudo bem? Olá, Regis, seja bem-vindo mais uma vez. Nas imagens, no trabalho, na correria e tal. E aí tá tudo já montado para a nova temporada? Tá no começo ainda, né, Regis? Tem muita coisa para fazer? Ah, sem dúvida, nós estamos dando ênfase na parte física, né, mais o Adilson que tá trabalhando mais, né, e alguma parte de fundamento, alguma parte técnica, nós estamos começando a trabalhar. Alguns jogadores ainda não estão, né, no grupo, por causa dos americanos que o Loss e o Ed Nelson que foram contratados, eles têm problema de visto, então a gente tá esperando que eles cheguem nos próximos dias, semana que vem provavelmente eles vão estar aqui. O Caio teve no início da semana aqui, fez alguns treinamentos, mas uma coisa leve, porque hoje ele tá se apresentando à seleção brasileira, né, o Dedé tá voltando em uma cirurgia, tá fazendo um trabalho mais extra-quadra, eu acho que semana que vem também ele já deve estar treinando normalmente, então a gente tem alguns problemas, mas faz parte da pré-temporada. Quando que você acha que vai estar a equipe montadinha para você começar a fazer os treinos, para começar a temporada mesmo, para dar o start? É, montada, montada só em setembro, porque o Caio... Quando o Caio volta, né? É, o Caio só volta depois no meio de setembro, né, a seleção brasileira vai disputar a Copa América, então só no meio de setembro que deve estar aqui, então montada mesmo, só a partir daí. A gente espera que os outros cheguem mais cedo, porque estamos trabalhando aí. Você deve iniciar o Campeonato Paulista, que segundo dizem, começa agora no começo de agosto, com um time bem diferente ainda, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, a gente vai acabar dando espaço mais para a garotada, tem uma garotada aí que tem trabalhado junto com a gente, a gente trouxe o Vitinho de Itami Joinville, um jogador de São Paulo, que é uma promessa, eu acredito que é um jogador que vai estourar aí, então nós temos o Chandler que vai estar com a gente, nós temos alguns jogadores, trouxemos o Zezão... O Pajé, que é outro... O Pajé, que ele já quer ir, que veio também, é uma indicação do Jaú, eu vi muito pouco ele, mas o Jaú fala muito bem, então vai ter essa garotada aí que no começo vai estar trabalhando mais aí, enquanto a gente aí acaba acertando o time. Correjo, para a maratona de jogos que vem aí, o elenco que você tem hoje está fechado, já é o suficiente, você ainda vai correr atrás de mais jogadores? Eu acredito que o Campeonato Paulista ainda esteja fechado, entendeu? Mas, dependendo de como for o Campeonato Paulista, o andamento, talvez a gente tenha que trazer mais um jogador aí, talvez, provavelmente, americano, estrangeiro, né? E para fazer a função de um e dois, né? Armador e ala aí, provavelmente a gente vai precisar disso, mas vamos ver como é que vai andar no Campeonato Paulista, vamos ver como é que a equipe vai se portar, né? É o que eu falei, o Vitinho é uma promessa muito grande, eu quero dar um espaço, eu acho que alguns garotos saíram daqui, três foram para a Seleção Brasileira de novos, né? Então, a gente, o trabalho nosso, eu acho que está sendo bem feito, nós precisamos dar um pouco mais de espaço para essa garotada. A parte de ter mantido o Fúvio, o Dedé, o Jefferson, o André Laws, que são jogadores que já têm também um bom reconhecimento do público, dos torcedores do São José, isso é muito bom também, né? Porque você já tem uma estrutura montadinha ali, jogadores que você já sabe que pode contar, e aí vem os novos, não é? Sem dúvida, isso facilita muito o nosso trabalho, a gente já se conhece, já sabe como cada um joga, como cada um gosta de receber uma bola, como cada um gosta de trabalhar, conseguimos trazer o Alex, que eu acho que é uma peça fundamental pela característica de força física, o nosso time não é tão forte fisicamente, é um time mais técnico, eu acho que o Alex vai trazer essa força, essa qualidade física para o nosso time. O Caio, o Caio, com certeza, vai dar aquele peso lá. Esse é forte, hein? Esse a gente passou raiva, né? Com o Flamengo, aquela muralha, né? O estilo dele para você montar o time, Reis, é totalmente diferente do que você jogava com o Murilo? Ah, sem dúvida, né? O Murilo era um pivô mais baixo, mais rápido, mais ágil, né? Com uma característica diferente, o Caio já é uma referência mais embaixo da cesta, né? Então a gente vai ter que mudar bastante a estrutura de jogo, mas são jogadores inteligentes, eu acredito que logo eles vão conseguir se entrosar bem. O grande problema realmente é a seleção agora, que se ele pudesse estar fazendo a pré-temporada, seria o ideal. E ele deve jogar na seleção, porque os outros três pivôs pediram dispensa, né? Pediram dispensa, tem ele e o Rafael, que está no Real Madrid, né? Então eu acredito que são os dois aí que são referências lá embaixo que devem estar jogando. Isso aí, na verdade, é importante também para que ele tenha ritmo de jogo, para quando ele voltar a gente tenha pouco trabalho. Venha com força, né? A gente sabe que o André Laws quase não se machuca, o rapaz é de ferro. Aí tem o Fulvi, que estava com dores na virilha e depois no joelho também, isso no finalzinho da temporada, o Dedé agora acabou de fazer uma cirurgia, e o Jefferson tinha aquele probleminha na coluna, na lombar, que estava sentindo dor. Como é que está a estrutura desses atletas agora que vocês estão fazendo um trabalho físico? Olha, o Jefferson tem um problema, né? Nas costas, que pode se manifestar ou não, isso daí é uma coisa que realmente ele tem. O restante está bem, o Fulvi está bem, o Dedé estava com esse problema no joelho, já operou, então está tranquilo. Nós fizemos um trabalho, acho que vocês, inclusive, acompanharam, com o Luciano do Corinthians, que eu acho que é muito interessante, é um trabalho que a gente está querendo aí minimizar futuros problemas, até pela quantidade de jogos que nós vamos ter. Você está vendo aí as imagens aí do pessoal. Você falou, até o pior que a bola começar, tiver jogo, meu Deus, aí não tem mais sossego. É, esse teste aí foi duro ver a careta do jogador. Você não precisou fazer? Não, eu falei que eu ia quebrar o aparelho, mas não. Mas é, foi legal. É muita força, não é, Reis? Olha, a gente te agradece a sua presença aqui mais uma vez, a gente gosta muito de receber você aqui, desejamos boa sorte para você, e o que você precisar, a gente está aqui, e, lógico, agora que vem o título da Liga Nacional também, não é, Reis? É, vamos correr, vamos buscar aí, vamos tentar. Estamos começando a temporada, né? A gente quer que vocês estejam juntos, que a torcida aí, como sempre, compareça, que é muito importante aí, realmente, o basquete é muito forte na cidade, graças à torcida e a vocês. Tá certo, Reis, obrigado pela sua presença aqui. A gente vai para o Rádio Intervalo, daqui a pouco a gente volta com notícias do futsal para você.